E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, porque eu, é, eu tô em uma depressão profunda. É mentira, mano, eu, 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 eu adoro fazer esse tipo de piada, não sei porquê, não faz o menor sentido. Mas enfim, antes de eu começar isso aqui, eu já sei o que vocês devem estar pensando, mano. Uou, olha só, Wolf copia lixo do Golart usando o mesmo jogo que ele usa de fundo. E mano, 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 pra ser honesto, eu tava meio sem ideia de que jogo botar de fundo e eu baixei esse jogo. E, é, uou, eu piratei os jogos criminoso, mano. E esse jogo é bem legal, mano, eu fiquei até viciadinho nele, então eu decidi botar de fundo. E eu tenho certeza que o Golart, sendo um cara inteligente e principalmente bonito, delicioso, mano. Ah, olha essa boquinha, olha só. Não se importaria, tá ligado? Então você não precisa vir aqui e falar, é, 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 é o mesmo jogo. Eu sei, mano, eu sei, desculpa, desculpa, me perdoe. Mas é um jogo legal, mas enfim, sem muito mais enrolação, hoje eu vou falar sobre um cara que é bem conhecido na gringa por fazer umas coisas bem de doente, eu diria até psicopata, talvez. Enfim, hoje eu tô aqui pra falar do Lion Maker. O Lion Maker é um canal daqueles genéricos de Minecraft, saca? Aqueles caras que começam o vídeo mais ou menos assim. E aí, galerinha, hoje eu vou ensinar a fazer, é, look block de sei lá o que, mano. Enfim, vocês, vocês pegaram a minha ideia, né? E eu não vou falar mal do conteúdo de Minecraft infantil, até porque muita gente assistia, muita gente gostava, e é um conteúdo feito pra criança mesmo. Mantém as crianças entertidas, mantém as crianças distraídas enquanto, sei lá, os pais, é, usam drogas ou transam ou algo do tipo. Mas enfim, hoje eu tô aqui pra falar do dono do canal Lion Maker, Marcus Wilton. O maluco que na época que todas essas tretas aconteceram, tinha seus 27 anos, e mano, não há outras palavras pra eu indescrever esse cara, não há, não há como ser um pouquinho menos ofensivo, ou sei lá o que. Esse cara é um lixo humano, um pedófilo convicto. E, não se preocupa, senta aí, pega a sua espadinha de diamante do Minecraft, pega a sua fantasia de Steve, pega o seu pijaminha de Creeper, e vamos lá, vamos desbravar esse mundo de, é, pedolia no Minecraft. Então, é, eu sei, vamos lá. E primeiramente, eu sei que você deve estar pensando que não pode haver nada mais tóxico do que resendível em 2016 com vídeos do tipo, é, resende vai se matar, ou um bebê explodido na thumbnail. E, eu tenho que falar pra vocês que um bebê explodido na thumbnail é, é, é bem tóxico, mano, consegue até me superar. Mas, enfim, a comunidade gringa de Minecraft naquela época era umas 10 vezes pior, sem mentira, mano, sem mentira. Mas, enfim, vamos direto pra nossa história com Lion Maker, e tudo começa em meados de 2015, quando uma mãe dá uma entrevista pra um canal de notícia, Drama Alert, Kim Star, já fiz vídeo sobre esse maluco aí, você pode dar uma olhada depois. Enfim, ela fala que o Lion Maker entrou em contato com a filha dela de, é, 13 anos, 13 anos, e ele pediu nude pra essa garota. Então, pra vocês terem noção, um cara de 27 anos pedindo nude pra uma garota de 13 anos. É, mano, é, não tem muito o que falar sobre isso, tá ligado? É um bagulho, tipo, de doente, totalmente doente. O cara sente atração por criancinha, velho. Então, mano, eu já sei, né, que cara doente daí tá pensando, putz, Wolf, que cara doentaço da cabeça. E eu falo pra você, relaxa, mano, relaxa. As coisas vão piorar, mano, vão piorar. Basicamente, alguns meses depois, ele manda uma série de tweets falando que tava em uma relação, e falando que também teve relações sexuais com uma garota chamada Page the Panda. E essa garota, na época, ela tinha 15 anos, e ele 27, então, ainda assim, é bem escroto, mano, bem escroto. Ela era uma das amiguinhas que jogava Minecraft com ele, faziam collabs e tals. E, aparentemente, ele também postou nudes dessa garota no Twitter. Então, além de ele pedir nude pra uma garota de 13 anos, ele ainda vaza o nude de uma garota de 15 e admite ter tido relações sexuais com ela. É... Uff, complicado, né, mano? Complicado. Eu, sinceramente, não tenho nem palavras pra descrever o quão nojento isso é, tá ligado? Essa mesma garota, algum tempo depois de ser separado Lion Maker e tals, ela fez um vídeo chamado Minha Experiência com Lion Maker, nesse vídeo ela fala que o cara era um maluco bem abusivo, tá ligado? E que ele era basicamente um psicopata de merda que cortava o nome dela nos braços, que ficava bêbado e todo esse tipo de coisa, tá ligado? Eu vou deixar um trecho dela falando aí. Minha Experiência com Lion Maker Caraca, Wolf, depois de tudo isso, depois de pedir nude pra uma garota de 13 anos, depois de abusar psicologicamente e fisicamente de uma garota de 15 anos, Esse cara não foi preso, mano, esse cara é literalmente um pedófilo, tá ligado? E eu falo pra você, mano, relaxa que ele foi preso, ele foi preso. Ele ficou, se eu não me engano, 10 meses na cadeia por ter pornografia infantil no seu computador e também compartilhar esse tipo de coisa por aí e tals. Mas é claro que antes de ser preso ele postou um vídeo chorando, é claro, né? É claro, como sempre, mano, como sempre. Você é right, você é right, eu não, eu não sei o que eu estou fazendo anymore, eu só não. For the past year, eu tenho sido fãs de fãs de em so many diferentes maneiras. At the end of the day, isso é real. Que meigo, mano, que meigo, nem parece um pedófilo nojento. Então depois de um tempo, ele saiu da cadeia e adivinha, mano, adivinha, ele começou a fazer vídeos de Minecraft de novo. E você me pergunta, e hoje em dia, Wolf, cadê o Lion Maker? O que ele anda fazendo? Onde vive? Onde habita? Ele basicamente tem esse canal de 40k de inscritos e ele continua com um velho e bom conteúdo de Minecraft. Que legal, mano, que legal. E eu sei, eu sei, essa seria a hora ideal pra eu chegar aqui e falar, Bom, galera, ele passou um tempo na cadeia, ele pode ter sido uma pessoa melhor, ele pode ter mudado, Só que eu, sinceramente, não acredito nisso. Eu, particularmente, ficaria não ironicamente mais feliz se ele apodrecesse o resto dos anos dele na cadeia. Porque, é sério, eu não consigo olhar pra esse cara, eu não consigo olhar pra esse cara sem pensar que ele é um psicopata nojento, um pedófilo. Eu sequer consigo ouvir a voz dele sem causar repulsa, tá ligado? Sem eu querer vomitar no meu teclado cheio de luzinha aqui, mano. Ah, hey guys, let me hear from... Ah, hey guys... Eu, sinceramente, espero que ele seja preso de novo e que ele passe a vida inteira dele na cadeia, mano. Sinceramente, mano, não ironicamente. E lembrando que esses casos que eu trouxe aqui é meramente arranhando a ponta do iceberg, tá ligado? É só mostrando a ponta do iceberg mesmo, por quê? Porque se eu fosse falar tudo que o Lion Maker fez na vida patética dele, Eu teria que falar sobre o caso onde ele, basicamente, tenta comprar nude de um garoto de 12 anos. 12 anos, cara, what the fuck? Enfim, mano, enfim, eu teria que falar sobre um monte de casos. E eu recomendo esse vídeo aqui, caso você queira saber mais. É duas horas de entrevista que o Colossal fez com ele. Caso você queira saber mais sobre todo esse caso, é um vídeo altamente recomendável. E pra ser honesto, ainda tem uma pequena preocupação, porque esse cara tá postando vídeo até hoje, tá ligado? Que um conteúdo de Minecraft. E Minecraft tem um público bastante infantil. Então, Lion Maker, sendo quem ele é, fazendo tudo que ele já fez, ainda produzindo um conteúdo de Minecraft pra crianças assistirem. É, isso é um pouquinho perigoso, pra ser sincero. E eu espero que o YouTube tome alguma providência. E eu não quero que vocês vão lá dar hate no maluco, não vão lá dar view pra ele, não vão lá dar dinheiro pra ele. Porque, cara, é sério, esse maluco é a escória da escória. E, sinceramente, eu desejo tudo de ruim pra ele. Mas, enfim, eu acho que por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram ou concordaram com algo que eu disse nesse vídeo, por favor, deixa o like. Compartilha aí, se possível, pra mais pessoas saber sobre esse caso, desse maluco aí. E é isso, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Eu fui. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.